Quando vocês lançaram os pré-candidatos, muita gente especulou que era só um nome, num primeiro momento, que até no final, ali nas convenções e nos fechamentos das definições, que iria mudar de nome. Isso prova que não tem nada disso, que realmente é o Bax e o Sal e está tudo certo, e a pré-campanha está a todo vapor, já indicando de como deve ser a campanha. O gabinete do fake news produz fake news a toda hora. Olha, em 2016, quando eu fui candidato, na véspera da eleição, no sábado à noite, esse grupo político aí divulgou uma pesquisa dando empate entre eu e na oportunidade do Lamberti. Eles disseram que estava empatado, empate técnico. Nós divulgamos uma pesquisa que a gente ia fazer 51 e o nosso adversário 31, 32. E eles disseram que deu empate. Abriu as urnas, eu fiz 55 e o Lamberti fez 30, 31, alguma coisa assim. Ou seja, bateu exatamente os nossos números. E, aliás, eu fiz mais do que a nossa pesquisa tinha divulgado para mim. Para mim e para o dia. Bom, o modus operandi é esse. Disseram que eu ia botar um amigo goela abaixo como candidato. Falar tanta coisa, né? Só que, com o passar do tempo, tudo isso, quando não se confirma, vira mentira. Então, fica bonito para mim, que mantenham a palavra, e feio para eles, que pregaram mais uma mentira. Então, os candidatos só não serão o Bach e o Soros se eles desistirem. Eles são os pré-candidatos escolhidos, eles estão fazendo o papel deles. Se um deles desistir, se um deles não quiser mais ser candidato, independentemente do motivo, aí tem que ser trocado. Mas, se não, cabe a eles. Então, estão trabalhando bonito.